Oi gente, o vídeo de hoje é porta-bombom princesa, princesa jasmin, princesa do aladim, aqui eu tenho a princesa aurora, princesa branca de neve, princesa cinderela e princesa bela, bela adormecida, se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha para mim, quem ainda não foi inscrito em meu canal, subscreva o meu canal e quem quiser ver como se faz porta-bombom princesas, é só acompanhar esse vídeo. Vou começar colando aqui o porta-bombom, é só por um pouquinho de cola aqui, eu tô usando cola instantânea, e colar esta pontinha aqui, segurar para colar. Deste outro lado aqui, nesta pontinha, a mesma coisa, um pouquinho de cola, e depois segurar para colar aqui, ó, para colar aqui esta pontinha aqui, segurar para colar. E do outro lado também, a mesma coisa, é só passar cola aqui nesta pontinha, e colar aqui, segurar para colar aqui, e nesta outra pontinha, segurar para colar aqui, e já está pronto o porta-bombom. Esse amarelinho aqui, vai ser o da princesa Bela. Aqui eu tenho a imagem da Bela, que eu imprimi em papel fotográfico, que eu vou deixar para vocês aí, as imagenzinhas das princesas que eu vou usar aqui para fazer esse porta-bombom. Isso aqui, ó, imprimi em papel fotográfico, e agora tem que colar ela aqui. Só que antes de colar, eu preciso fazer um furo com furador de papel, fazer dois furinhos com furador de papel aqui no meu porta-bombom. Um furo aqui, ó, um furo, e tem que fazer outro furo aqui, desse outro lado aqui. Aqui está. Está furadinho já. Agora eu vou passar uma fita, um pedaço de fita, eu vou por fita... Porque eu não tenho fita amarela aqui, então eu vou por a branca que também combina. Vou enfiar a minha fita aqui, dos dois lados aqui, para poder amarrar depois aqui o meu porta-bombom. E agora eu vou colar aqui a minha princesa aqui, a fita vai ficar colada junto com o corpo da princesa. Eu vou colar com um pouquinho de cola quente aqui a minha princesa. Ó, já está. Agora pode acertar aqui, ó, com a tesoura, a pontinha aqui, um pouquinho da pontinha. Se quiser, se não quiser também não há necessidade. Vou cortar aqui. Pronto. Já está o meu porta-bombom da princesa Bela. Aqui é só puxar aqui. Vou colocar este bombom aqui dentro. Ó. E amarrar. Aqui atrás, ó. Puxar a fita. Dar um lacinho aqui. Fazer assim. Ó. A princesa Bela. A princesa Branca de Neve. É, porta-bombons princesas. Ó, com o bombonzinho dentro, ó. Com o bombonzinho dentro, o porta-bombom para perfeitamente em pé. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso que eu fiz com essa aqui, com a Bela. O mesmo que eu fiz com a Branca, olha aqui, ó. O lacinho amarrado aqui atrás, com a Branca de Neve. Eu vou fazer com todas as outras princesas. Vou fazer aqui com a Cinderela. A roupa dela, o vestido dela é azul. O porta-bombom dela é azul. Com a princesa Aurora também eu vou fazer. Com essa princesa aqui, que eu acho que o nome dela é Jasmine, é a princesa lá do Aladim. Eu vou fazer, montar essas princesas aqui. Igual que eu fiz com essa, eu vou fazer com todas as outras princesas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não tiver furador, pode furar um furinho no EVA com a ponta de um palito de churrasco e passar a fitinha como eu fiz com essa daqui, com a Cinderela, ó. A Cinderela. Jasmine. Não sei se é Jasmine ou se é Jasmine. Bela, Bela Adormecida, Princesa Aurora. E a Princesa Branca de Neve. Cinco porta-bombos princesas. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.